Olá, tudo bem? Chegou a hora de saber o que foi destaque no Jornal da UFO no nosso resumão da semana. Na segunda-feira, falamos de telemedicina. A utilização de tecnologias para o atendimento online, pesquisas e prevenção acontece no Hospital de Clínicas da UFO. Recebemos no estúdio dois entrevistados que falaram mais sobre o assunto. Nosso tema de terça foi ética, conceito utilizado no campo da filosofia para investigar motivações e significados de alguns comportamentos da sociedade. Já na quarta, a LGBTfobia foi pauta no nosso jornal. Falamos sobre a votação no Supremo Tribunal Federal para decidir se a homofobia e a transfobia vão se tornar crimes no Brasil. Educação sexual, como e quando falar de sexualidade com os filhos? Por que é importante ter essa conversa? Especialistas que estiveram no estúdio tiraram várias dúvidas. E para fechar a semana, na sexta, a representatividade no cinema. Negros, gays e outros grupos considerados minorias que têm ganhado destaque nas telonas. Quer ver algumas dessas edições? Assista nossa página no Facebook e no YouTube. Eu fico por aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho